Se liga na caixinha da Daiso em parceria com a Hushes. Na caixinha veio esse porta-filtro que eu achei muito maneiro. Os filtros cônicos que são compatíveis com o Rario V60 e que já tem vídeo aqui no canal. Os filtros tamanho N4 que são compatíveis com a Clever. Essa pazinha super estilosa. E um drip coffee pra quem quer praticidade. Uma caixa totalmente dedicada ao mesmo café, que além de vir com equipamentos de café, vem com um sim chocolate, sabor caputino, expresso e maquiato. Eu tô muito curioso com esse porta-filtro que é super compacto, cabe até no meu bolso. Então bora começar o teste por ele. Os filtros da Daiso tem um excelente custo-benefício e eu já indico eles há um tempão. O café ficou show de bola, agora tá na hora de provar o chocolate. Começando pelo caputino. Droga, deixa eu tentar o próximo. Expresso, esse parece interessante. Ah, agora vai, agora vai. Maquiato, bora lá, bora lá, bora lá. Não! Esse é meu, dá licença. Bom, segundo minha namorada, os chocolates são muito bons. Todos esses produtos, os chocolates, os filtros, os porta-filtros, tudo que você encontra nas lojas da Daiso. Muito obrigado por me incluir nessa caixinha.